A imprensa circula pelos bastidores e pelo palco principal do espetáculo, que é os 5º Jogos Mundiais Militares. Ninguém melhor para falar sobre as impressões do evento do que ela. É muito trabalho, mas aproveitei o fato de também ser imprensa e puxei assunto na nossa sala de trabalho. Essa experiência é nova porque a trânsito é muito grande para as pessoas que trabalham com fotos fotográficas, e a importância maior é porque, lá dentro do nosso trabalho, através dessas fotografias, a gente está mostrando, não apenas os atletas, mas também a vestida, que é uma integração da população brasileira com essa ideia que é da trânsito celular, e isso elimina com o encarcimento da população que não assiste um foco, mesmo sendo militares, mas com apoio da população. Nós estamos no início, evidentemente que o atletismo tinha duas etapas. Quando for chegando mais para as etapas de entrega de pedais, eu acho que a imprensa vai participar mais ativamente, porque a grande mídia precisa de um outro código, de um outro código. As eliminatórias da grande mídia não têm tanto interesse. Na medida que o pessoal for avançando, a imprensa vai chegar em grande número a uma certeza. Eu acho que é um evento que, de alguma maneira, ele funciona como veste para 2016 em alguns pontos, né? Em outros pontos, ele serve também para mobilizar as pessoas, as pessoas assistam as profissões, comparem ao de rádio, nas arenas. Mas como evento, ele é importante para mobilizar e para fazer com que o Rio já sinta um clima de empreendimento. A CIDADE NO BRASIL